Volkswagen Taos, ele tá aqui comigo, sabe por quê? Porque é o primeiro carro no Brasil a ganhar 5 estrelas no novo protocolo de testes do Latin NCAP. Será então que ele é melhor que o Jeep Compass e Toyota Corolla Cross? Vou responder isso nesse vídeo e destacar 5 motivos para você comprar esse SUV que é referência em segurança. Fala galera de carona! Leandro no carro, um carro 5 estrelas. Volkswagen Taos, o primeiro carro no Brasil a ganhar 5 estrelas no novo protocolo de testes do Latin NCAP. E detalhe, ele conquistou 5 estrelas em todos os requisitos avaliados pelo Instituto. Considerando a proteção para adultos, crianças e pedestres, além dos sistemas de assistência ao condutor. E esses resultados alcançados valem para todas as versões do Taos produzidas na Argentina e no México. E se ligue em mais detalhes desse teste do Latin NCAP. O Taos conseguiu 90% de proteção para motorista e passageiro dianteiro, 90% de proteção para crianças, 61% de proteção para pedestres e 85% em assistentes eletrônicos. De acordo com o Latin NCAP, o Volkswagen Taos atende a 90,23% de todas as exigências e por isso ganhou 5 estrelas. E é por isso, lógico, que eu coloco a segurança como o primeiro motivo para você comprar o SUV médio da Volkswagen. Ele que desde a versão de entrada tem uma lista enorme de itens de série. Estou até com a minha colinha aqui para destacar para vocês. Essa é a configuração top de linha Highline, mas olha, desde a versão Comfortline, ele vem equipado com 6 airbags, chave presencial, controles de tração e estabilidade com assistente de partida em rampa, câmera de ré, detector de fadiga, faróis de LED, indicador de controle de pressão dos pneus, sistema de frenagem automática pós-colisão. Detalhe, é um item exclusivo desse segmento na atualidade. Nem Jeep Compass e Toyota Corolla Cross oferecem isso. Além disso, ele traz piloto automático, sensor de chuva, acendimento automático dos faróis e sensores de estacionamento na dianteira e na traseira. No Highline, que é essa configuração aqui, topo de linha, a gente ainda tem piloto automático adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, que funciona em velocidades até 80 km por hora, faróis IQ Lite, faróis 100% de LED com projetores e que iluminam muito bem. É uma tecnologia de faróis matriciais. Olha, é muito top esse tipo de iluminação. Ah, e falando em iluminação, a gente tem o charme aqui na versão Highline da grade, o filete de LED que acompanha a grade do Volkswagen Taos. Mas voltando aqui para a lista de itens de segurança do Taos, a versão Highline adiciona também alerta de tráfego cruzado, quando você engata a ré, se vê um carro ou mesmo uma pessoa se aproximando do veículo, há um alerta visual e sonoro e, se necessário, frenagem automática para evitar um acidente. O Taos Highline também tem detector de ponto cego nos retrovisores e detector de pedestre. Top demais, né? Tão top quanto isso é o seu like nesse vídeo. Capricha nesse like se ainda não clicou. Eleva o hype desse vídeo. Faz com que o De Carona com o Leandro chegue para mais pessoas e, com isso, a gente aumente o nosso número de inscritos, chegando aí perto dos 200 mil. Obrigado de coração pelo seu like, pela sua inscrição. E, se está inscrito, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação dos vídeos novos. Estamos juntos sempre. Antes da gente falar sobre o segundo motivo para você comprar o Volkswagen Taos, quero lembrar que, na descrição desse vídeo, eu deixei a ficha técnica completa do modelo e, também, os preços. Você que gosta de preço, confere lá. Tanto o valor da versão de entrada Comfortline, como dessa daqui, Highline. Volkswagen Taos, que é importado da Argentina. E o segundo motivo de compra é a conectividade, com destaque aqui para a central multimídia Volkswagen Play, oferecida desde a versão de entrada, uma multimídia rápida, muito intuitiva, parece a interface de um iPhone. Muito top essa multimídia, que conta com duas entradas USB para você fazer o espelhamento dos sistemas Android Auto e Apple CarPlay via cabo, se você for cringe, como eu, que gosta de usar o cabo, mas dá para fazer, também, o espelhamento sem fio. E ainda temos, aqui, nesta parte do console, carregador de celular por indução, além de uma entrada USB no espaço traseiro. Na multimídia, você consegue, também, ter acesso, aqui, a vários aplicativos. Clicando neste ícone, em meu Volkswagen, você consegue selecionar vários apps para deixar eles, aqui, direto na multimídia e não precisar, sequer, usar o seu celular. Aqui na multimídia, a gente tem, também, a projeção da câmera de ré, uma câmera de boa resolução, com direito a linhas guias, só que não se movimentam conforme você mexe o volante. Do lado esquerdo, temos o gráfico dos sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. E, aqui, na central multimídia, a gente tem acesso a outras funções e informações do carro, como essa tela Off-Road, que mostra, ângulo de roda, a altitude do local em que você está. A gente está gravando um vídeo num local de 867 metros de altitude. E marca, aqui, também, a temperatura do óleo e o nível de combustível no tanque. Temos, também, modo de condução, vamos falar mais com o carro em movimento, modo eco, normal, esporte e individual. Muito top, essa central multimídia, a Volkswagen Play. Espaço interno é um dos pontos em que o Volkswagen Taos mais se destaca em relação a Jeep Compass e Toyota Corolla Cross. Nosso teste, aqui, com direito à cadeirinha do meu filhote Joaquim. E, se o duto central fosse mais baixo, o espaço seria ainda melhor. Vamos entrar aqui para ver como é que eu fico acomodado. O banco da frente ajustado para a minha posição. Se liga aqui, ó. Um palmo de espaço entre o apoio do banco e o meu joelho. Para a cabeça, ó. Mesmo a moldura aqui do teto panorâmico sobra espaço para o topete. Não está encostando longe disso. Eu tenho 1,82 de altura. Vou numa boa, bem acomodado no Volkswagen Taos. Três adultos viajam, sim, tranquilamente no espaço traseiro desse SUV. Com direito à saída de ventilação central e saída de ar também nesta parte do assoalho. Tá vendo aqueles dois dutos? Sai ar dali. Bem bacana. Temos ainda entrada USB do tipo C e, entre os bancos, apoio de braço com porta-copos. E, se você quiser, dá para acessar o porta-malas daqui, ó. Abaixa essa parte e você consegue acessar o danado. Falando em porta-malas, vamos dar uma olhada. São 498 litros de capacidade e isso dá para aumentar com o rebatimento dos bancos, bancos bipartidos. Aqui, ó, bastante espaço. Uma tomada 12 volts. Iluminação do lado direito. E o estepe, aqui de baixo, estepe de uso temporário. Os próximos motivos para você comprar o Volkswagen Taos eu vou destacar com o carro em movimento. Deixa eu só reduzir ainda mais a temperatura do ar-condicionado porque está quente demais. Por sinal, ar-condicionado digital e automático de duas zonas. E também, não vou usar isso hoje, mas tem aquecimento para o banco do motorista e também do passageiro. Mas vamos lá. Quarto motivo de compra desse modelo é esse aqui, ó. Cravei o pé no acelerador numa subida e temos um ótimo desempenho. O Taos, que é sempre equipado com motor 1.4 turbo flex de até 150 cavalos combinado com câmbio automático de seis marchas. Um conjunto mecânico muito bem entrosado, as trocas de marchas são rápidas, praticamente imperceptíveis, está muito bem pareado com o motor e garante ao Taos muito arrojo em acelerações e retomadas de velocidade. E detalhe, eu dei essa estilingada em subida com o modelo rodando aqui no modo Eco. Temos aqui os outros modos. O modo Sport fica ainda mais ligeiro. Carrinho danado. Carrinho danado. E a gente, nesse ponto, volta a falar sobre segurança porque a plataforma MQB, a plataforma modular aqui do Volkswagen Taos, garante muita firmeza em curvas para esse modelo. Ó, outra curvinha ali na frente em subida, você vai ver isso na prática. Ó, olha como agarra o danado. É um carro muito gostoso de dirigir esse Taos. E para você que gosta de comparação, vale destacar ainda que o Volkswagen Taos, mesmo com o motor menos potente e com menos torque em relação ao Jeep Compass, ele consegue ser mais veloz. Ele é mais ligeiro nas acelerações e retomadas de velocidade. Comparado ao Corolla Cross, a mesma coisa. Seja o Corolla Cross híbrido ou o Corolla Cross 2.0 Flex. E aqui no modo Sport fica mais prazeroso ainda você rodar com esse arrojo fazendo uso das aletas para trocas de marchas sequenciais. Por último, vou voltar pro modo Eco porque combina com o quinto motivo pra você comprar o Volkswagen Taos. Consumo de combustível. Estão aí na tela pra vocês os índices do Inmetro do Volkswagen Taos abastecido com gasolina e etanol e abaixo as minhas médias rodei com gasolina e etanol. Médias melhores que as do Inmetro é um SUV que anda muito sem abrir mão de boas médias de consumo ainda mais nos dias de hoje com combustível caríssimo do jeito que tá. E eu faço sempre questão de reforçar que o meu consumo de combustível é obtido lógico respeitando os limites de velocidade fazendo uso do ar-condicionado e na estrada usando piloto automático que no caso aqui do Taos Highline é o piloto automático adaptativo que mantém a distância pro carro da frente conforme a velocidade que você programou e também a distância você não precisa acelerar nem frear o Taos Highline faz tudo pra você. Ah, e as médias na estrada foram feitas em rodovias com velocidade de 100 e 120 km por hora. Cinco motivos portanto pra você não ter mais dúvida e comprar o Volkswagen Taos se você quer um SUV médio e na boa dava pra listar até mais motivos o Conforto por exemplo é um SUV muito confortável com bom acerto de suspensões que garante sim firmeza em curvas mas sem maltratar os ocupantes quando passa por pisos irregulares ele tem também uma boa altura em relação ao solo você dificilmente vai raspar a dianteira e a traseira do Taos quando passa por valetas e lombadas direção elétrica muito bem calibrada gosto bastante desse SUV e lógico como qualquer outro carro o Volkswagen Taos não é 100% perfeito como a gente falou bastante sobre segurança nesse vídeo como o Taos hoje é 5 estrelas no latim N-cap eu acho que a Volkswagen poderia colocar nesse modelo a função auto-hold associada aqui ao freio de estacionamento eletrônico pra você que não sabe o auto-hold é aquele recurso que permite eu tirar o pé do freio quando para o carro num semáforo por exemplo seja no piso plano subida ou descida o carro não vai sair do lugar a função auto-hold é boa por causa disso e eu acho que esse modelo merecia também assistente de permanência de faixa com correção do volante quando o veículo belisca a faixa de rodagem e você que está aí esperando o veredito a minha resposta para a pergunta Volkswagen Taos é melhor que Jeep Compass e Toyota Corolla Cross na minha opinião ele é sim principalmente se você quer um SUV que ande muito que seja econômico e bastante espaçoso esses três pilares na minha opinião fazem do Volkswagen Taos uma melhor compra hoje se comparado aos seus concorrentes não à toa eu já indiquei o Volkswagen Taos como melhor opção de compra para pessoas que me perguntaram lá no Instagram de Carona com Leandro qual seria o melhor modelo entre o Taos Jeep Compass e Toyota Corolla Cross tem um exemplo recente aí que eu divido com vocês e eu agora quero saber a sua opinião e aí você curte o Volkswagen Taos nesse segmento de SUV médio o que que você procura mais o que que te atrai nessa categoria é o desempenho espaço conforto consumo de combustível e toda a segurança oferecida aqui pelo Volkswagen Taos te chama a atenção aliás você considera a segurança como um ponto importante na hora da compra de um veículo com vocês agora já sabe o que eu quero comenta e esse foi mais um vídeo no de carona com Leandro se você gostou deixa seu like se inscreve no canal se você ainda não fez isso e não vai embora você tá vendo tem outros vídeos bem bacanas para você conferir na sequência beleza até a próxima galera tchau 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 tchau